Se um só com o Antrax já matava a gente, não precisava ter feito todos esses aqui. Mas vai que só um desses que tem laxante. Eu já tô me cagando. A comida coreana já faz isso por mim. Não, eu até fiquei com medo de vir hoje, porque hoje eu acordei assim, mal. O que você tem, Sérgio Sérgio? Alguma intoxicação, assim, sabe? Come doce que resolve, melhora. Açúcar segura, né? Isso. A Renata Saíd também tá com isso, ela foi pro hospital de madrugada. E agora tá fazendo publi de doce, assim, com uma torta desse tamanho. Conhecida como o neném do Lucelo Guima, né? Meu nenenzinho, meu nenenzinho, respeito. Cadê o ódio que o Guima mandou? Pega aí pro Sartório ver. Na praia lá só deu eu e a Renata lá na praia, pô. Ah, é? Teve alguma... Que isso, então você tá muito por fora dos bastidores da comédia. Tostei a Renatinho, ó, dos dois lados, ó. Só alegria, pô. Tostex. A famosa gratinada, né? Entendi. É isso aí. Um beijo, Renata. O Renato Saíd. Melhoras aí, Renato Saíd. Melhoras aí. Melhoras aí. Parou de comer doce. Não, tá com a garganta inflamada. É amidalite? É amidalite. Mas ninguém vai sentir falta também, né? Se passar dessa, foi o melhor que eu vou falar, hein? E Nini escrota essa... É? Como é que é o nome dela? Renata Saíd? Renata Saíd. É, é. O quê? Ficou falando mal de mim nos podcasts por aí, tentando quebrou meu filme. O que ela falou? Foi lá daqueles dois moleques, também aqueles dois open. Trombini. Os Meninos. Os Meninos que vai vir aqui de novo semana que vem. Os Meninos Podcast. Não, o Podcast. Planeta. Planeta. O... Seu Humberto Rosso e o Daniel Varela, que estava ali e eu, assim, já fiz muita coisa por eles. Se eles têm hoje um apartamento, carro, quitado, é por minha causa. Se o Rosso paga pensão em dia, graças a você hoje. Graças a mim. E aí, essa moça aí do clube do Minhoca. Ressaí. Porque ela trabalhava na bilheteria, ela faz show também? Faz. Meu neném, respeita. Ela ficou falando mal de mim, junto com aquele traidor do Alessio que ele encarnou o Alessio. É verdade. O Bruno Romano. O Bruno Romano. E ficaram falando mal de mim. E na frente do Humberto e do outro menino que eu pago a pensão. É o Humberto que eu pago a pensão? É. O do outro eu pago o quê? Eu pago a vida dele, de boemia, de vila amigalena. O Rô. Você paga a vó dele. E ela falando os absurdos. Os palitozinhos dele. Falando os absurdos da minha pessoa e ninguém me defendeu, Guima. O Rô Silvarela concordando ainda, balançando a cabeça, enquanto aquela moça da voz esquisita ficava bem... É que você não viu agora que tá com a Midalite. Tá igual... Mas assim, só pra situar a galera que tá assistindo e os membros também, o que é a Renata Saúde? Saúde. 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 Renata Saúde disse que você... É uma coisa que ela não tem. É, tá faltando mesmo. Tá faltando. E ela naquela moto aí... Foi bem parecida com o que o Igor do Flow falou. Ah, não acredito. Falando pras pessoas, ai, não sei o quê, coração bom. É uma pessoa boa. Aquela lá da Yannis sempre. Eu não vou permitir as pessoas estragarem... 13 anos de trabalho, tá? Eu não... Surgi do nada. Não é que a pessoa suja a sua imagem assim. É. Dá um strike no canal deles, cara. Não deixa isso barato, não. Eu vou...